Música Você já assistiu o Tretanews? Então vamos direto para as notícias! O Saiko e o Neto Lira, do Maneirando, voltaram a trocar farpas. Em seu último vídeo, o Saiko disse que acha melhor crescer com a ajuda dos amigos do que crescer mandando spam em canal grande. O Neto então tweetou Valeu Saikão, tá me dando altos seguidores. Prefiro crescer com meus amigos do que fazer spam em canal grande. Mano, eu tinha 3k de inscrito. Se não fosse uma parada boa, eu não tava aqui. Os inscritos que ganhei fazendo isso não foi nem 1% do que tenho hoje. E nego quer botar moral. Esse povo que é carregado pelos outros. Nem vou marcar pra não dar ibope. Coisa que ele já se acostumou, né? Cresceu pelos outros. E também é notícia! Depois do furdúncio de ontem com o PC Siqueira, o desenhista que pensa fez uma historinha em quadrinhos em que Jesus abraça PC. Um pouco depois, o PC tweetou Nossa, agora que vi que fizeram até fanfic comigo abraçando Jesus. A que ponto chegamos? Se os caras dedicassem metade do tempo que dedicaram pra me evangelizar hoje pra ser uma pessoa melhor, o mundo estaria 10% melhor. Olha, eu me esforcei pra não pegar raiva de evangélico digital. Mas cês conseguiram, hahaha. Agora sou 100% satanás. Sério, que galera insuportável e ignorante. Os caras vivem num casulo total. Deus me livre de religião, religiosos. Pior que tá rolando toda uma comemoração como se houvesse uma guerra entre mim e eles. E eles sentem que ganharam, me deixando enojado. Eu não odeio Jesus. Eu não acredito em Jesus. Eu questionei o fanatismo, de leve. E a resposta foi... Fanatismo. Bingo! O Fuzoe não parou por aí. Hoje, o Bob Nunes postou um vídeo criticando Felipe Neto, Cauê Moura e PC Siqueira. Bob disse que essa galera, principalmente o Felipe Neto, tem o pé muito atrás com o Whindersson, por ele ter chegado a 10 milhões de inscritos. Bob também disse que não aguenta mais ver contradições vindo desses caras. E que existe uma treta que o público não sabia. Confira um trecho. Tem muita hipocrisia no YouTube. E a partir de agora, eu vou falar muita coisa aqui. Olha, por exemplo, Felipe Neto e PC Siqueira. Vocês sabiam que eles têm um atrito entre eles? Vocês sabiam? Não, vocês não sabiam? Eu não posso dizer ao certo porque eu não tenho provas, sabe? Mas existe uma treta interna entre os dois, que aparentemente os dois nem se falam mais. Entendeu? Eu sei de muita coisa. Se você é um YouTuber famoso, se você é um dos três que eu citei aqui, eu sei de muita coisa. Eu sei de muita coisa. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.